Tinha seis anos quando começou a pescar na companhia do pai. Foi assim que aprendeu a gostar desta atividade que ainda hoje ocupa os seus tempos livres. Desde pequenino ia com o meu pai. Portanto, habituei-me e sempre gostei da pesca. Portanto, agora, desde que sou padre, comprei um motor, comprei um barco para pescar de uma ponta à outra, onde nós temos pesqueiras. Há várias décadas que divide o tempo entre os dois ofícios. As missas são de tarde, ao final da tarde. E agora, portanto, puse as missas mais tarde porque já é... E as pessoas sabem que eu gosto da pesca e com elas também. E quando tenho missa, então já não banho. Manda alguém que venha cá. E quando possam, mas venho sempre. E enquanto puder, vai continuar a pescar? Enquanto puder, vou continuar a pescar. Pois porquê não? Tendo pernas para andar, ando. Onde não me canso é no barco. No barco não me canso. Aos 75 anos, Américo Alves conhece o rio Inho como a palma das mãos e já pescou milhares de exemplares. Sabas, isso sim. Sabas, tinha, o ano passado, e há dois anos, apanhei cinto e poucos sabas. E quando eles veem os três, aos quatro, aos cinco em cada rede, é bonito, é magnífico. Lampreias, lampreias. O máximo quatro, cinco que eu apanhei. Agora, no tempo do meu pai, eram às 30, às 40 de cada vez. Era tempo algum. Este ano, há poucas lampreias. Na maioria dos dias, as redes armadas nas pesqueiras são recolhidas totalmente vazias. Este ano é um rio pobre. Mas, como todos, é o Lima, também é pobre. Enfim, porque não houve cheias. Este rio é longo em pesca. Quando houver cheias de novembro a outubro. Havendo cheias de outubro a novembro, o peixe sobe. O ano não está produtivo para a lampreia, mas o Padre Américo não desiste. A época de pesca vai continuar nos próximos meses e ainda pode melhorar. A época de pesca vai continuar nos próximos meses.